Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. A ideia nossa hoje é fazer um workshop, fazer uma apresentação do laboratório, como a gente faz todo ano. Felizmente, nos últimos anos, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer. A gente fez até um online para receber os alunos. A ideia, na verdade, do dia de hoje é refortalecer os alunos que já conhecem o Lear, que já trabalham com a gente, como é o Lear, mas principalmente para os novos alunos a conhecerem a nossa dinâmica, o que é o Lear e como que a gente pode ajudar vocês. Essa sede aqui, o espaço nosso onde a gente está, basicamente a gente está aqui desde 2012. A gente fez uma parceria com o Ministério Público, esse prédio do Ministério Público, e a gente veio para cá, no laboratório, e usa esse espaço compartilhado com o Ministério Público para fazer nossas reuniões e tudo mais. Desde a formação do Lear, que foi formado pela Débora, é a coordenadora, junto com alguns professores que trabalham aqui no Lear, mas a Débora é a coordenadora do Lear. E desde então já passaram 90 alunos aqui, e atualmente somos em 61 alunos. Então é muita gente, no total mais de 100 alunos, passaram pelo Lear, ou estão vinculados ao Lear. Somos 11 professores, que alguns ficam aqui diretamente no laboratório, na sede, eu, Débora, Ricardo, Lari e outros tantos que participam aqui das atividades. A ideia de hoje é apresentar o laboratório em si e, principalmente, as pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Principalmente as grandes linhas de pesquisas que a gente desenvolve no laboratório. A Débora vai falar um pouquinho dessas pesquisas. Depois a gente tem dois outros projetos específicos, um projeto coordenado pela Isabel, Baleia das Serras, super legal, que envolve pesquisa, educação e a parte de extensão também. E o projeto de extensão Aliança dos Saberes, que é um braço de extensão, de popularização da ciência, que é coordenado pela Camila e Maíra. Aproveitem, gente. Hoje é um momento para a gente se conhecer, muitos aqui eu nunca vi, embora eu esteja aqui do direto, aqui no Leac. Mas é um momento para vocês entenderem a importância desse espaço, não é só um espaço físico. Vocês não têm que usar o laboratório só como um espaço físico. Eu sei que isso é muito importante. Quem é da UESC já há um bom tempo sabe que talvez não tenha nenhum local na UESC com toda essa comodidade igual a gente tem aqui dentro do laboratório. Não só o Leac em si, mas a sala de reunião, o depósito, o refeitório e tudo mais. Então isso é ótimo. Mas o mais importante é vocês usarem a nossa, o que a gente pode oferecer para vocês intelectualmente. Então ajudar em projetos, ajudar no desenvolvimento das pesquisas, que é isso que vocês estão fazendo aqui, na verdade. Desde um aluno de iniciação científica até um aluno de doutorado. Então nos utilizem. É isso que eu posso falar para vocês. Agora eu queria chamar a Débora para apresentar as pesquisas aqui do laboratório.